Vamos lá, eu estou acima do peso, estou incomodada, estou me sentindo com baixa autoestima, não consigo mais nem me relacionar com meu namorado, perdi até a vontade de me relacionar, de fazer carinho, porque estou me sentindo aqui feia, eu tenho que emagrecer. O que eu quero identificar, o que eu quero falar pra vocês é que a todo momento nosso corpo tem duas respostas. Nós temos uma resposta emocional e nós temos a resposta, como é que eu posso dizer, a resposta emocional e a nossa representação interna. É como se você falasse o seguinte, ah, meu carro dos sonhos que lindo, e pra esse desejo o nosso corpo responde de duas maneiras, a nossa resposta emocional vai deixar claro que eu nunca vou conseguir, porque isso vai estar de acordo com as minhas crenças, que é difícil, que eu nunca vou conseguir, que eu vou passar por essa vida desse jeito mesmo, é impossível. Eu vou me contentar, porque isso aqui não tem como consertar, eu vou me contentar a vida toda desse jeito. Então existe a resposta emocional, que é aquilo que você está sentindo e aquilo que você está brigando pra conseguir fazer. Então entre uma, é como se assim, a nossa mente, eu tenho um desejo de emagrecer, ao mesmo tempo eu tenho uma resposta oposta e uma resposta positiva e uma negativa. Qual vence? Eu tenho duas ordens para o mesmo desejo. Eu sou magra. Naquele momento que eu digo eu sou magra, eu tenho duas ordens para o meu desejo. Uma ordem é, você nunca vai emagrecer? Você não é magra, você é gorda. É o meu self aqui falando, me enchendo o saco, me atrasanando. E o outro dizendo aquilo que eu aprendi, eu vou conseguir. E o outro dizendo, você não vai. Então eu tenho duas ordens para o mesmo desejo. Qual que acontece? Aquele que eu vibro. Aquele que eu concordo. Aquele que eu me comporto durante o dia dando vibração pra ele. Então eu como. Então eu realmente ajo de acordo com quem nunca vai emagrecer. Então ele, não é que o pensamento negativo, ele tem mais força que o positivo. É você que dá força pra ele por dar intenção e atenção pra ele. Intenção e atenção pra ele. E aí nesse caso, nós chegamos num ponto muito importante. Qual é a tua representação interna? Grande sacada. Enquanto a tua representação interna. O que é a tua representação interna? É o molde. É o projeto arquitetônico da casa. Enquanto a tua representação interna. Vamos lá. Vamos testar. Feche o olho. E agora imagine o corpo dos seus sonhos. Um, dois, três. Abre o olho. Me conta. Vai. Seja sincero. Você conseguiu ver? De novo. Feche o olho. E veja o corpo dos teus sonhos. Veja o que você tá vendo. É isso. Esse que é o corpo. Veja como você está feliz. Ponto. Abre o olho. Vou te dizer duas coisas que aconteceram. Algumas pessoas. E você vai me dizer que era você. Depois. Estão ainda procurando. Cadê essa imagem? Ha, ha, ha. Algumas conseguiram ver. Algumas estão ainda procurando a imagem. Vai de novo. Feche o olho. Agora. Um, dois, três. Veja o corpo dos sonhos. Ponto. Abre o olho. Viu por que você não emagrece? Faz sentido? Cadê a imagem? Cadê o projeto? Cadê o protótipo? Mas é que eu não dei o tempo. Quem disse que tem que dar tempo? É em nanosegundo. O vácuo quântico está criando e descriando. Colapsando e descolapsando. Em nanosegundo. Significa que esse não é o teu desejo. Bingo! Elen, você é gênia. Ha, ha, ha. E aí, eu vou te dar tempo.